Fala aí galera, aqui em formato celular todo mês porque vive travando, beleza? Rapaziada, hoje é dia de vocês desapegarem desses celulares horríveis como LG K10, J1 Mini e tudo que é tranqueira e começar a aproveitar celulares bons e baratos na faixa de preço que cabe no seu bolso. Lembrando que aqui você vai achar celulares bons, porém barato, então não venha esperando que eu mostre celulares de 6 GB de RAM por 500 reais, que isso não existe. Então vou estar mostrando os melhores custos-benefícios para você não passar raiva com ele travando e passar seu 2020 com um celular decente que rode seus jogos e suas redes sociais por um preço muito justo. No primeiro temos ele, que talvez seja o maior custo-benefício de 2020 em todos os aspectos, que é o Redmi Note 8, que todo mundo está desejando ter celulares, porque pelo preço de 1.050 reais você vai ter um aparelho com bateria de 4.000 mAh, que para a maioria dos usuários você vai conseguir durar um dia tranquilo, e ele vem com 64 GB de memória e 4 GB de RAM, com o Snapdragon 665, que vai permitir você jogar PUBG, Call of Duty Mobile e Free Fire numa boa. E o bom dele é que o preço do aparelho continua caindo. Então para vocês ficarem de olho e saber a melhor hora para poder comprar esse aparelho, instale o app Economizou, que está disponível na Google Play. Ele é simples e fácil de usar, é só você clicar nele que ele já te mostra alguns aparelhos com desconto para você comprar. E o melhor é que ele basicamente vem com a maioria dos sites de venda. Então se eu clico na Amazon e pesquiso um Redmi Note 8, por exemplo, ele vai estar mostrando várias opções de modelos e de preço para você escolher. E eu recomendo que vocês comprem esse Redmi Note 8 na Amazon Brasil, porque chega rápido e vem com garantia de A a Z da loja e parcelem até 10 vezes sem juros. E o melhor, que é sem taxa nenhuma, então acesse os links da descrição para comprar e bora para o próximo. Agora uma boa concorrente da Xiaomi, Helmi ou Xiaomi 5 Pro, que muitos nunca ouviram falar. E galera, esse celular veio basicamente para competir com o Redmi Note 8 no preço, só que ele tem um diferencial que ele já vem com o Snapdragon 712, enquanto o Redmi Note 8 está no Snapdragon 665, que faz uma boa diferença nos games como PUBG e Call of Duty Mobile. Fora que ele também é muito lindo com esses detalhes na traseira, que deixa o aparelho com uma beleza exagerada. E ele tem uma ótima bateria de 4085A, que vai fazer no mínimo você ficar um dia inteiro sem botar ele no carregador. Então o aparelho é super completo, e o triste é que a única loja barata que você vai conseguir comprar ele por enquanto é a Banggood. Então é aquele velho procedimento, você vai pagar 873 nele, porém vem aquela taxinha da Receita Federal, que normalmente é de 200 reais e alguns quebrados. Aí para vocês ficaria uns 1.100 reais ou até mais barato, isso depende muito, mas o aparelho é sensacional e vale muito sua compra. No próximo temos um para você que ama marcas que vende no Brasil, que é o Motorola Moto G8 Plus, que custa nas casas baiano 1.274 reais, se você for comprar um boleto. E ele ganha uma boa vantagem dos outros aparelhos, por ser mais fácil de achar assistência técnica, caso você quebre a tela dele ou algo do tipo. E por coincidência, ele vem com o mesmo Snapdragon do Redmi Note 8, então vocês já podem ter uma noção que o aparelho realmente é bom. E também ele vem com aquele padrão de celular que não trava, que é T4GB de RAM e 64GB de memória. E por último, a bateria dele de 4.000 mAh vai durar um dia também, tranquilamente, com a maioria dos usuários que comparem ele. E as notas em gerais que ele tem são bem equilibradas e boas, só que eu recomendo que vocês esperem ter alguma promoção, que deixe ele por no máximo 1.300 reais no cartão, que aí vai compensar bastante. E por incrível que pareça, se a gente comparar o Redmi Note 8 com ele, você vai reparar que em teste de desempenho, câmera e bateria, os dois são extremamente parecidos. Porém, o Note 8 da Xiaomi consegue ser bem mais barato e, na minha opinião, compensa bem mais quando o assunto é qualidade e custo-benefício. Agora, um aparelho que nunca perde a graça. Asus iPhone Max Plus M2, que custa apenas 700 reais nas casas do baiano. Porém, se tu procurar bastante, você vai ver que no Carreford tem ele por 600 reais no boleto. E, cara, esse celular é pra aquela pessoa que gosta de gastar pouco e ter um aparelho com uma bateria que dure pelo menos um dia direto. Porque ele também é mais um aparelho que vem com uma bateria de 4.000 mAh, mas o que peca um pouco nesse aparelho é a câmera, que não é tão boa comparada a outros celulares dessa lista. Porém, você estaria pagando 300 a 500 reais a menos por um aparelho que a bateria é monstro. E o desempenho em jogos é satisfatório pela categoria de preço dele. Então, ele vem com 3 GB de RAM e 32 GB de memória e que, convenhamos, está ótimo para você que quer um celular para durar um bom tempo por menos de 600 reais. Então, na sua opinião, vale ou não vale um aparelho desse? Comente aí. Agora, outro da Motorola que eu achei bem interessante foi o One Action, que no próprio site da Motorola você consegue comprar ele por 1.100 reais no boleto. E ele vem com um diferencial que, para você que gosta de celular com uma ótima memória interna, ele é um prato cheio, pois ele vem com 128 GB de memória e 4 GB de RAM. Então, você vai ter um bom desempenho e uma boa memória tudo no mesmo celular. E jogos como o PUBG, que é bem pesado, você vai conseguir rodar nele sem muitos problemas. E o triste é que ele não vem com um processador Snapdragon, e sim o da Samsung. Mas, nos testes que eu vi, esse aparelho se porta muito bem em jogos e consegue manter uma temperatura bacana sem esquentar de forma que queime sua mão, igual aparelhos como o LG K10 e por aí vai. E, galera, muita gente vai falar Ah, mas um tal Xiaomi é melhor por esse preço. E, cara, é aquela história. Se tu quebrar um celular da Xiaomi, por exemplo, para você achar um profissional competente para arrumar ele, é só na Santa Ifigênia e olhe lá. Então, aparelhos da Motorola, Samsung e outros, todos têm assistência em tudo quanto é lugar. Por isso que, às vezes, você paga um pouco mais caro neles, porém, você tem garantia de um ano e assistência técnica na maioria dos lugares. Mas, na minha opinião e na minha experiência que eu tenho, sem dúvidas, eu levaria o Redmi Note 8, porque é muito mais completo. E, creio eu, por ele ser um dos mais vendidos hoje em dia, você vai conseguir achar vários profissionais competentes para arrumar caso você quebre a tela ou algo do tipo. E, sim, ele também tem garantia. Então, por isso que, para mim, ele é um celular mais custo-benefício de 2020. E, lembrando, o link para você comprar ele no melhor preço vai estar na descrição. Então, é só acessar aí e comprar. Então, meus queridos, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Deixe seu like e nunca se esqueça de se inscrever e, principalmente, ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo como esse, fechou? Tamo junto, fiquem todos com Deus e é nóis!